Tudo bem, pessoal? Grande vitória do Grêmio, grande vitória do Tricolor no Rio de Janeiro. Ganhar no Maracanã sempre é muito bom, ganhar no Maracanã eleva o moral da equipe. Mais uma vez, brilhou a estrela do Filipão. O Grêmio que não ganhava em Campeonato Brasileiro, olha, fazia tempo, ou seja, não tinha ganho nenhum jogo até o momento no Campeonato Brasileiro, né? Eram nove jogos e nenhuma vitória, três pontos, pois agora o Grêmio tem dez jogos e já tem seis pontos. Brilhou a estrela do Filipão, brilhou a estrela do Filipão. E o pacto, né, firmado que nós destacamos ontem, o pacto firmado entrou em ação. O Grêmio dizia, a partir de agora, cada jogo vale como uma decisão de campeonato. E não foi diferente no Rio de Janeiro. No Maracanã, contra o Fluminense, no choque de Tricolores, no encontro de Roger com o seu ex-mestre, Luiz Felipe Escolares, brilhou a estrela do Filipão. Brilhou a estrela do Filipão. Torcedor do Grêmio, comemore. Torcedor do Grêmio, vibre. Porque o Grêmio, eu dizia ainda ontem pra vocês, foi feito um pacto no vestiário. O pacto com o presidente Romildo, com o técnico Luiz Felipe e com todos os jogadores. Todos falaram, todos se manifestaram, todos tiveram a oportunidade de mostrar o que sentiam, o que pensavam. A grandeza, o peso da camisa do Grêmio. O quanto pesa essa camisa, esse manto tricolor. E o Grêmio consegue no Rio de Janeiro o que poucos vão conseguir, vencer no Rio de Janeiro. O Grêmio chega pra lá nessa nhaca, nessa porcaria, nessa peste que era de não ganhar. O Grêmio é muito grande. As pessoas desconhecem a grandeza do Grêmio. Eu disse aqui pra vocês que eu me mudaria de Porto Alegre se o Grêmio caísse. E o Grêmio não vai cair. Aí você pode pensar, o Farid enlouqueceu, ganhou um jogo e tá falando. Não, o Grêmio não cai. O Grêmio não cai. Eu disse ontem e repito. E repito, quem me segue aqui, quem acompanha, quem tá inscrito no canal do Farid Germano Filho. E eu convido a você a se inscrever. Se inscreva aqui no canal. Se inscreva, me dê a honra. Me dê a honra, minha amiga, meu amigo, de se inscrever. Dá um likezinho pro Farid. Dá uma força pro Farid. Clica ali no like. Clica no like. Divulga nos seus grupos de WhatsApp. Pois o Grêmio foi grande. O Grêmio foi soberano. O Grêmio foi campeão do mundo. O Grêmio soube honrar. Os jogadores souberam honrar esse manto tricolor. O Grêmio jogou de branco, mas com faixas, tricolores, predominando sempre, né? As cores que o caracterizam. As cores do imortal. O imortal voltou. O imortal voltou. Sem dúvida. Pode gritar, torcedor do Grêmio. Pode comemorar, torcedor do Grêmio. E não é pouco que tem pra comemorar. É uma vitória no Maracanã. É uma vitória no Maracanã. O Grêmio agora tem seis pontos no Campeonato Brasileiro. O Grêmio vem de duas vitórias consecutivas. LDU pela Sul-Americana e agora o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Isso parece pouco, mas é gigante. É gigante pra um clube que vivia o drama que o Grêmio vivia. E aqueles que diziam que o Grêmio já tinha caído. E aqueles que diziam que o Grêmio vai ser rebaixado. Porque matematicamente, se olharmos pra 2004... Mas vá pro raio que o parta é eles em 2004. O Grêmio é muito maior que isso, gente. O Grêmio é muito maior que isso. O Grêmio fez o gol com o Pinares. Brilhou a estrela do Filipão na hora que tirou, trocou dois jogadores. Diego Souza e Jean-Pierre. Colocou Ricardinho e Pinares. O Alisson sofreu o pênalti. Sofreu um pênalti. Claro pênalti. Claro pênalti. O juiz marcou o VAR. O VAR viu. O VAR flagrou. E o Pinares com extrema categoria. O chileno. O chileno tão pouco aproveitado esse meia de ligação. Aquele que a gente fala como faz falta um meia de ligação. Como faz falta um articulador. Pois o Pinares com pouco tempo pra jogar. Que pese ele ter dado sete minutos de acréscimo, né? Sete minutos de acréscimo é quase mais um tempo de jogo de acréscimo. Mas o Grêmio conquistou o que precisava. O Grêmio precisava vencer. O Grêmio precisava elevar a sua autoestima. O Grêmio precisava mexer com esse torcedor. Com a maior torcida do Rio Grande. Com a maior torcida do Rio Grande do Sul que é a torcida do Grêmio. De cada dez, seis, sete são grêmistas. De cada dez, seis, sete são grêmistas. E o Grêmio mexeu com o seu torcedor. O torcedor empurra espiritualmente o Grêmio rumo à sua escapada dessa zona que não o pertence. Sai daqui. Sai daqui, rebaixamento. Sai daqui que isso aqui não te pertence. Isso não pertence ao Grêmio. Vá pro raio que o parta. Vá pra qualquer lugar. Isso pertence a outros clubes. A outros clubes. Lamento dizer. Lamento falar o que disse ontem. Mas quem vai brigar pra não cair? O Juventude, por exemplo. Lamento, papada, dizer isso. Mas o Juventude vai brigar pra não cair. Agora não o Grêmio. Não o Grêmio. O São Paulo perdeu hoje. O São Paulo perdeu pro Fortaleza no Monubi. No Monubi foi um bom resultado pro Grêmio. O São Paulo tá se aproximando, tá se aproximando. O Grêmio agora já não é aquele time que todo mundo sabe que vai entrar em campo acovardado, não. Um Grêmio valente. Um Grêmio corajoso. Um Grêmio aguerrido. Um Grêmio com estilo Filipão. Ou seja, um time que não sofre o gol. Tem a posse de bola. E sai nos contra-ataques. Foi assim que saiu o gol do Grêmio. Assim que saiu o pênalti. Assim que foi convertido. O Grêmio brilhou a estrela de Filipão. O Grêmio agora joga na terça-feira, gente, pela Sul-Americana com a LDU aqui na Arena, aqui em Porto Alegre. O Grêmio ganhou lá no Equador. O Grêmio quer classificar na Sul-Americana porque quer ganhar esse título que ainda não tem. Que é o título inédito da Sul-Americana. Que leva direto para a Libertadores no ano que vem. Que leva direto para disputar a Recopa Sul-Americana. E que leva ainda para um torneio no Japão. O Grêmio é grande demais. As pessoas, alguns aí do meio, desconhecem a grandeza do Grêmio. O Grêmio é grande demais. O Grêmio tem elenco, sim. Eu dizia, o Grêmio tem qualidade. O Grêmio tem a meninada que joga futebol. E esse Pinares merece ser visto com outros olhos. E o Filipão já viu que ele tem potencial. O que não fizer a outro técnico, dando oportunidades, dando chances, o Filipão flagrou. E não é por nada que o Filipão é pentacampeão do mundo. Não é por nada que no Grêmio o Filipão ganhou tudo. Então, o Grêmio ganhou um jogo com a cara do Filipão. Com a alma do Filipão. Com o estilo Grêmio de ser. Com o estilo Grêmio de jogar. Com o estilo Grêmio de vencer. Com o estilo Grêmio de convencer. Torcedor Grêmio, você está feliz. Você está aliviado. Aliviado desde o meio de semana, quando lá em Quito, no Equador, com altitude de mais de 2 mil metros, onde é difícil respirar para subir uma escada, o Grêmio ganhou. E ganhou hoje de novo. Parabéns, Grêmio. Parabéns, Filipão. Parabéns, presidente Romildo. Parabéns, jogadores que se empenharam. O que eu disse ontem. E vocês me honraram com tantas visualizações e curtidas, etc. O pacto firmado, o pacto fechado, o pacto do vestiário do Grêmio foi colocado em prática no jogo de hoje. O Grêmio ganhou do Fluminense por 1 a 0. O Grêmio precisava ganhar. O lugar do Grêmio não é onde o Grêmio estava. Agora o Grêmio joga terça-feira contra a LDU e tem uma novidade terça. Tem live terça-feira. Tem live. Porque até terça nós vamos ter 10 mil inscritos. Até terça nós vamos ter 10 mil inscritos. Muito obrigado para vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito que vocês têm com esse canal. E nós tentamos retribuir da melhor maneira possível, trazendo informações, trazendo bastidores. O Grêmio segue buscando um centroavante. O Grêmio segue tentando o Roger Guedes. O Grêmio segue esperando a definição do Paulinho. O Grêmio quer se reforçar. O Grêmio ainda vai brigar do meio para cima na tabela. Do meio para cima na tabela. E mais do que isso. O Grêmio quer botar faixa. O Grêmio quer o atual campeão gaúcho. Tetracampeão gaúcho. Hegemonia. Aqui que o adversário não vê campeonato gaúcho. O Grêmio é tetracampeão gaúcho. O Grêmio quer botar faixa de campeão da Sul-Americana. E o Grêmio ainda tem o Vitória da Bahia pela Copa do Brasil. O Grêmio é muito grande. Desconhece o Grêmio aqueles que falavam que o Grêmio ia cair. O Grêmio não. Não. O Grêmio não vai cair. E a estrela de Filipão hoje brilhou mais do que nunca. Deus no comando sempre e não se briga nunca com a notícia.